O presidente da República, Filipe Nhu, se orientou ontem a um comício popular na vila-sédio do distrito de Lalao, a província de Nampula. Na sua intervenção, o estadista explicou que esta visita presidencial tem por objetivo avaliar as atividades realizadas pelo governo e ao escultar junto da população o que falta fazer para o próximo mandato. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento defende que o país deve investir nas áreas do gás natural, nas áreas sociais, visando a assegurar o contínuo desenvolvimento qualitativo e equitativo. O PNUD está reunido com o governo moçambicano e outros parceiros em um seminário de reflexão sobre os desafios para o desenvolvimento nacional no âmbito da Agenda 2030. A Seleção Nacional de Hockey Empatins tem isenta do pagamento de taxas de prova, alimentação e alojamento para a 44ª edição do Campeonato do Mundo de Hockey Empatins, a ter lugar de 7 a 14 de julho em Barcelona, Espanha. Trata-se de um gesto da Wotscat, organizadora do Sertã, e que surge em solidariedade para com as vítimas dos ciclones, Idai e Kenneth, que afetaram o norte de Moçambique.